Bem, vindo Ares, obrigado por ouvir sua leitura de 29 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se o canal, para você não perder nada. A doce Vênus entra em Libra Amoniosa esta manhã prometendo abençoá-lo com romance, graça e beleza ao longo das próximas semanas. Enquanto isso, uma energia surreal e mística encherá o ar quando você acordar esta manhã, querido Ares, pois a lua de escorpião compartilha uma doce conexão com o etéreo Netuno. Este clima cósmico fornece as condições ideais para se conectar com o outro lado, tornando-o um ótimo momento para fazer uma meditação matinal. Sua mão na resolução de problemas e no trabalho em equipe. Você tem sido impulsivo na tomada de decisões por algum tempo. Mas hoje você vai perceber a importância do planejamento e de uma abordagem meticulosa. A partir de agora, sua abordagem em relação a qualquer coisa verá uma abordagem bem mapeada e organizada. Nunca é tarde para começar a planejar. Com o planejamento, você também se verá realizando a execução adequada dos planos. A carta da torre invertida ajudará você a se desvencilhar de situações emocionalmente desgastantes. Após um período cheio de estresse, ansiedade e dilemas sem fim, chegou a hora de você fazer mudanças radicais em sua vida e buscar ativamente um futuro mais gratificante. Você deixará suas memórias desagradáveis para trás e começará de novo, sem medo ou hesitação. Você colocará um fim definitivo em uma situação problemática e, embora inicialmente o perturbe, acabará se tornando a melhor decisão que você poderia ter feito. A quadratura Lua-Saturno da manhã pode servir como um lembrete breve e um tanto irritante de uma responsabilidade, querido Ares. Idealmente, isso motiva a fortalecer uma área de sua vida. Você achará mais fácil se desapegar de cooperações ou expectativas sociais à medida que o dia avança. Sua vontade de sondar as profundezas de um assunto pode funcionar a seu favor. Vênus começa seu trânsito no setor de parceria hoje, gerando uma energia deliciosa para melhorar os relacionamentos individuais nas próximas semanas. Você magnetiza pessoas razoáveis, úteis e agradáveis em sua vida durante este ciclo que dura até 23 de outubro deste ano, ou energia mais agradável e agradável em parcerias existentes. É hora de fazer as pazes com as pessoas. Especialmente favorecidos agora são as negociações, compromissos, contratos e conexões. É um excelente momento para formar pares, buscar aconselhamento ou fazer alguns dos seus próprios negócios mutuamente benéficos e melhorar ou atrair uma parceria. Você está passando por um período de estabilidade em sua vida profissional e está administrando suas finanças com competência e prudência. Seus esforços estão começando a dar frutos. Você deixou sua vida pessoal de lado para se dedicar totalmente à sua carreira, e isso o ajudará a alcançar a facilidade financeira que você expira. Sua criatividade e clareza de pensamento o ajudarão a tomar decisões maduras que serão cruciais para o seu futuro. Confie no seu instinto e preste muita atenção aos seus sonhos, pois eles serão muito significativos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Ares, você não precisa fazer tudo sozinho. Normalmente, você é um signo de fogo independente e de ritmo rápido que não precisa de ninguém ou coisa para ser bem-sucedido. Mas quando Vênus entra em seu signo oposto, Libra, você pode sentir a pontada da solidão profissional. Seria bom ter alguém para se apoiar no trabalho, hein? Vênus em Libra está prestes a aproximá-lo de alguns de seus colegas, supervisores e até clientes. Apesar de emocionante, você deve pesar os prós e os contras de quem você se aproxima para que isso não impeça nenhum compromisso. Sob esta lua, este é um ótimo momento para se ramificar e conversar com outras pessoas sobre suas ideias e aspirações financeiras. Você pode se sentir ansioso para fazer uma ideia avançar, cheia de criatividade e motivação. Isso pode ser inspirador para os outros, então não se surpreenda se os outros seguirem sua liderança. Fique de olho nas contas, pois você pode encontrar uma ou duas surgindo do nada. Este é um momento importante para se organizar porque as coisas podem ser um pouco agitadas sob essa energia lunar. Anotar sua lista de contas e despesas para a próxima semana é uma boa ideia. Números da sorte Seus números da sorte para 29 de setembro são 23, 46, 49, 4, 29, 38 Amor diário Uma energia escaldante está percorrendo o cosmos hoje, Ares. Isso ocorre porque seu regente planetário, o poderoso Marte, está se conectando com o grande treinador, Saturno. O planeta vermelho órbita em sua terceira casa solar de viagens de curta distância, com Saturno girando em sua 11ª casa solar de amizades. Você pode sentir um desejo repentino de reservar um voo ou fazer uma viagem com um amigo independentemente de você ser solteiro ou ligado. Se você é capaz de voar e aproveitar o momento, aventuras emocionantes e memórias sensuais podem estar ao virar da esquina. Você precisa relaxar, caso contrário, o sentimento de culpa o consumirá. Você terá outra chance hoje para compensar suas loucuras. Mais honestidade e lealdade são o seu forte, que será notado hoje e você receberá elogios por isso na forma de romance e prazer. Todas as recompensas virão para você do seu parceiro. Você tem que se concentrar em ser um pouco menos sensível, ou melhor, se concentrar em ser sensível a questões que visam trazer uma boa mudança em seu estilo de vida. Surpreendentemente, hoje você poderá se comunicar diretamente com os pensamentos mais íntimos de seu parceiro. Na verdade, você tem se esforçado muito para isso e hoje seus esforços entrarão em vigor e você estará retratando seu amor da maneira mais agradável. No trabalho. É necessário ter cautela em seu local de trabalho hoje. Você tende a esquecer que os escritórios modernos têm cubículos abertos onde todos os limites estão realmente em sua cabeça e não há conceito de privacidade. A descrição é uma necessidade importante que você pode ignorar hoje e pagará o preço em termos de sua carreira se não for cuidadoso. Traga sua atenção para suas parcerias de negócios. Qual é a natureza de seus relacionamentos com aqueles com quem você trabalha? Hoje a lua está em Libra e na sua casa 7. Você pode se dar ao luxo de comprometer mais em suas interações com os outros. Um ingrediente necessário para alcançar o que você deseja em sua carreira é trabalhar ao lado de outras pessoas. E você não pode fazer isso acontecer se quiser que tudo corra do seu jeito. Além disso, talvez seja o contrário para você. Você tende a se comprometer demais, dando a outra pessoa precedência sobre você. Encontre o equilíbrio entre essas características essenciais. Saúde Comece a controlar sua saúde diariamente. Você pode não saber exatamente como está se sentindo neste momento, exceto que não está no auge da saúde. Pratique os exercícios que são extremamente benéficos, não importa o quão temeroso você os encontre. Assim você poderá atender melhor a sua saúde. Você pode se sentir mais confiante e esperançoso do que o normal, Ares, mas é importante que você não trabalhe muito hoje. Se você se inscrever em muitos projetos, pode acabar se sentindo exausto e irritado. Reserve um tempo para o autocuidado para garantir uma atitude positiva hoje. A calcita clara limpará sua energia e amplificará quaisquer bons sentimentos que você tenha hoje. Coloque um pedaço de calcita clara em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando o seu corpo. Quinoa é um grão popular que é rico em nutrientes como fibras e magnésio. Faça você mesmo uma tigela de Buda com quinoa, abacate, pepino, grão de bico e molho de tahine para a saúde e energia hoje, Ares. Família e amigos Você vai exigir muita paciência para lidar com seu parceiro hoje. Cuidado com o que você diz se quiser manter a paz. Pequenas divergências podem se transformar em grandes problemas. No entanto, este é apenas um pequeno dirigível e você não deve destacar esse incidente e perder algo de bom acontecendo em sua vida. O silêncio será de fato de ouro hoje. Este pode ser um dia maravilhosamente romântico para sair com um parceiro, Ares, e mesmo que você não tenha ninguém especial em sua vida, você ainda deve se misturar, embora online, porque as chances são de que você possa conhecer alguém com sérios relacionamentos longos. Potencial de termo A lua está se movendo através de Libra e sua sétima casa de relacionamentos românticos, colocando você no clima de parceria. Ao longo do dia ela formará um trígono harmonioso com Saturno Cármico em Aquário e sua décima primeira casa de grupos sociais e comunicações globais. Se você é solteiro, um amigo pode apresentá-lo a alguém que, por acaso, marca todas as caixas certas. Pode ser uma terça-feira, mas você pode tratar hoje como uma sexta-feira, Ares. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!